Quem tiver dinheiro pode me procurar, faço programa até hoje. Olha o corte, olha o corte, olha o corte. Não, que corte. É melhor cobrar pra dar do que dar de graça e ser puta burra, filho. Tem que ser puta esperta. Tem que cobrar. E quando começou a sua experiência? Porque o homem sobe, goza, sai de cima, ele não pergunta se você tem um aluguel pra pagar, se você tem comida pra pôr na mesa, se você tem filho pra criar. Ele só quer saber de te encher daquele negócio gosmento lá e cair fora. E depois ainda chamar a gente de puta. Então, meu amor, quer encostar no corpinho aqui, ó, paga. E começou isso quando? Você tinha quantos anos? Quando? Nos filmes, porque antes eu nunca tinha ficado com ninguém por dinheiro. Isso que eu queria saber. Antes eu era burra. Antes eu era burra. Antes de fazer o filme, você não fazia programa? Nunca, não. E você começou a fazer o filme, você tinha quantos anos? Você começou... Eu não lembro. Sandrinha, você não consegue pesquisar aí. Não, eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas o convite, você lembra como é que foi? Porque assim, eu tenho curiosidade... O convite foi por conta do Carlos Manga. Ele falou, nesse dia, ele falou comigo, só que ele nunca entrou em contato...